A gente fala agora do dia de finados, gente, porque quarta-feira é feriado nacional, né? É dia de finados, é o dia aí em que muita gente visita os túmulos de parentes, de amigos falecidos para prestar homenagens, levar flores e estabelecer algum tipo aí de conexão espiritual com os que já se foram. A movimentação no cemitério municipal de Santa Antônia, em Três Lagoas, é intensa desde a semana passada em virtude do dia de finados, celebrado nesta quarta-feira, 2 de novembro, feriado nacional. O prazo para a reforma nos túmulos encerrou na sexta-feira. A limpeza, no entanto, pode ser feita até o dia de finados. Seu Valdivino Geraldo Assis aproveitou o sábado para dar aquela geral no túmulo de um familiar. Eu vim cuidar do túmulo da minha enteada, vamos plantar uma grama, limpar, porque a gente não tem tempo durante a semana, então o tempo que sobra é de sábado, né? Então hoje nós levantamos cedo, compramos umas gramas, trouxemos ali, arrumamos para quê? Para, como dizem, para confortar um pouco mais, né? Porque hoje é que, tipo assim, a gente poderia fazer muito mais coisa em vida, mas infelizmente o brasileiro não faz. Ele prefere, mas é que nem eu falo, visitar um parente que nem no mês de julho eu perdi minha mãe. Dia 21 de julho eu perdi minha mãe, ela faleceu, ela mora lá em Minas, né? Mas também ela já estava há 93 anos, estava debilitada, então eu também vim orar por ela, acender vela hoje, entendeu? O senhor vai vir no dia de finados também, não? Eu não creio que não, porque estou trabalhando na fazenda, né? Estou mexendo com, fazendo umas obras na fazenda e ela vai vir sim, porque ela está aqui, tem carro, tudo, então ela deve vir, mas eu, a não ser que eu venha lá para cá, mas provavelmente não. Já fez a sua parte hoje sábado? Já fiz a minha parte sábado, já orei pela minha mãe, pelo meu pai também que faleceu, faz quatro anos. Esse ano foi um ano muito ruim de perca, porque eu perdi um irmão em abril e perdi minha mãe em julho, né? Mas Deus sabe o que faz, nós estamos aqui de passagem, ninguém está aqui para a eternidade. Desde sábado, o cemitério municipal de Santo Antônio de Três Lagos está funcionando em horário especial. O atendimento começa às 6 horas da manhã e encerra-se às 18 horas. A expectativa, segundo a Prefeitura, é que mais de 15 mil pessoas passem pelo cemitério no dia de finados, conforme registro dos anos anteriores. Mais de 39 mil pessoas foram sepultadas no cemitério municipal. A Prefeitura informou que não será permitida a entrada de veículos dentro do cemitério, para não atrapalhar o fluxo de pessoas no local. Por isso, cadeira de rodas, para quem precisar, serão disponibilizadas. Três missas serão realizadas no cemitério no dia 2, uma às 6 horas da manhã, outra às 9 horas e a terceira às 15 horas. A Prefeitura também já delimitou o espaço na frente do cemitério para os ambulantes. Nós disponibilizamos 30 espaços, né? E foram emitidos 20 alvará até o momento e temos 10 vagas ainda disponíveis. A Prefeitura não permitirá que os ambulantes que não fizeram o cadastro fiquem na frente do cemitério. Não, na área próxima ao cemitério não vai poder. Tanto que nós vamos estar atuando com a equipe de fiscalização de posturas para estar impedindo essa venda irregular aqui na proximidade do cemitério. Por isso que é importante que quem quiser ainda dá para procurar vocês. Sim, nós vamos estar segunda e terça-feira vai ser aberta a Secretaria. Pode procurar lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na João Carrato 33. Ou também aqui no cemitério, dia 2, que nós vamos estar aqui trabalhando.